Nesse vídeo eu vou te ensinar a vender 200 reais por dia sem depender do iFood. Duas estratégias que você pode faturar até mesmo muito mais que isso, se você aplicar elas todos os dias no seu delivery, você vai ter grandes resultados. E vamos fazer um combinado aqui, você vai aplicar tudo que eu vou te ensinar, vai voltar aqui nesse vídeo e vai me contar se realmente deu resultado pra você. Eu sou o João do Delivery e hoje tenho mais de 1.600 alunos que são donos de delivery e estão vendendo cada vez mais. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui, ativar o sininho pra receber as notificações e me seguir no Instagram também, João do Delivery, que lá eu abro várias caixinhas de perguntas pra te ajudar vendendo muito mais no seu negócio. Gente, eu tô aqui fora então pra tirar a foto do produto, tem que ser bem na luz do dia, tá vendo que o sol tá bem forte, eu separei uma parede neutra. Aqui eu montei um cenário usando uma tábua de carne, só isso que precisa pra tirar a foto e eu pedi um açaí também. Ó, primeira dica que eu vou te dar pra você que vende açaí, talvez é investir em um copo com tampa bolha, por quê? Esse mesmo açaí que eu pedi hoje, eu pedi há dois dias atrás, eles me mandaram com um copo bolha e veio muito bem decorado. Eu até tirei uma foto e postei no Instagram. E qual que é o intuito do produto vir decorado e bonito? Quando você investe numa embalagem, as pessoas tirarem foto, postar no Instagram e marcar o restaurante. Gente, vocês não sabem o poder que isso tem, porque todo mundo gosta de tirar foto de comida e postar na rede social que tá comendo. Então quando você coloca um veio no copo bolha, eu vou deixar a foto passando aqui pra vocês verem como é que chamou a atenção. Eu até tirei uma foto, tem a foto aí no celular, e chama bastante atenção e a gente marca até o restaurante, e fazendo com que o restaurante venda mais. Tá vendo? Ó, hoje não veio tão bonito. Porém, a gente vai tirar a foto que eu vou mostrar pra vocês, como que a gente tira a foto desse produto. E essa já foi a primeira dica, invista em copos com tampa bolha e faça a decoração, tanto pra açaí e qualquer nicho. A decoração é muito importante porque, além de chegar um produto que vai causar uma experiência de uau, que produto top, olha o cuidado, olha essa embalagem, a pessoa tá vendo ali onde tá sendo investido o dinheiro e o tempo. É claro que isso demanda um certo tempo maior no açaí, porém traz uma experiência maior, e com certeza vai aumentar as suas vendas. Vamos lá, vamos tirar a foto. Então eu separei esse cenário aqui, e eu vou colocar a tábua de carnes ali, olha só, e eu vou colocar o meu celular com a câmera virada pra baixo. Tá vendo? Eu vou tirar essa foto, eu vou abaixar bem, ó, e vou tirar, tem que tomar cuidado pra não fazer sombra. E eu também posso tirar com o celular deitado, porque depois a gente recorta e coloca no iFood e utiliza pra várias coisas. Lembrando que tem que sempre mostrar o produto. E o ângulo que você usa pra tirar a foto pode ser colado aqui embaixo, se for hambúrguer, aqui é bom. Mas caso não seja, você vai usar esse ângulo, tá vendo? Esse ângulo, ó. Contra, a luz tá pra lá, tô fazendo sombra aqui, fundo neutro, pronto. Pra tirar a foto, você vai decorar o seu produto, vai colocar várias frutas aqui pra ficar mais chamativo. Nesse caso aqui, não tem muita coisa pra gente fazer, porque não tá muito bem decorado. Mas eu já tirei a foto. Ou você pode também fazer fotos de açaí assim, ó. Dá super certo. Tá? Fotos de açaí assim também com a mão, fundo neutro, luz do dia, é isso que a gente precisa. Agora vamos pra parte da edição, e eu vou mostrar como que a gente pode fazer 200 reais por dia vendendo açaí. E também eu vou te dar uma dica muito top de copos prontos pra você tá vendendo açaí na sua casa, pra quem ficar até o final desse vídeo. Então agora a gente vai pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar o passo a passo pra gente editar essas fotos, tratar elas, pra elas que fiquem mais atrativas ainda, e eu vou te mostrar a estratégia depois disso. Então aqui no computador, eu abri o aplicativo chamado Canva. Eu utilizo muito esse aplicativo pra fazer edições. Olha só, aqui você consegue ver os meus projetos. Tá vendo? Isso aqui é tudo loja de mentoria, que eu faço, frango frito, confeitaria, hambúrguer, comida árabe. Então eu já trabalhei com inúmeros nichos. Sushi, hambúrguer, já fiz mentoria pra a maioria dos nichos de delivery aí hoje. Tanto desde comida em pote, aquelas comidas prontas, sabe? Até sorveteria. Então eu já tenho uma experiência muito grande. No ano passado eu fiz mais de 50 mentorias pra donos de restaurante. E o nível de satisfação desses clientes está em 99%. Atualmente eu tô cuidando de 8 restaurantes, inclusive 2 do Mestre do Frango, que é uma franquia grande de restaurantes. E todos têm tido grandes resultados. Você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter visto um pouco do resultado do meu trabalho, fazendo essas mentorias individuais e até mesmo mentoria em grupo. Mas vamos dar seguimento aqui na aula, que eu vou te ensinar hoje a fazer pelo menos 200 reais por dia vendendo de forma orgânica. E também eu vou te mostrar uma estratégia muito top pra quem ficar até o final do vídeo. Então a gente vai clicar aqui em criar um design. Eu vou te mostrar um jeito fácil de criar um design pra você postar tanto no feed como nos stories. Que é um dos formatos que a gente vai precisar pra estar criando essa estratégia. Então eu vou clicar aqui em criar um post. E aqui já abriu o post no formato de feed. Eu já passei aquelas fotos que a gente tirou aqui pro meu computador. E a gente vai fazer a edição agora. Então eu vou vir aqui em uploads. Aqui você pode ver que tem algumas fotos de algumas lojas. A gente vai fazer o upload. Eu já baixei a imagem. Eu baixei essas duas. Então eu vou clicar e segurar. Apertar o ctrl seguro. Vou abrir as duas imagens. Certo. Aqui a gente tem a que tirou com a mão. E tem essa daqui. A gente pode utilizar. Eu acho que essa. Vamos ver se essa chamou mais atenção. Apesar que o nosso produto não estava muito bem montado. Também tem toda a questão da entrega. Demorou um pouquinho pra chegar. Eu acho que isso deu uma derretida nossa aí. Mas beleza. Então vamos usar essa foto aqui que eu acho que ficou melhor. Eu centralizo ela. E agora a gente vai fazer a parte de edição. Eu venho aqui em editar foto. Ajustar. Eu vou descer até lá embaixo. Vou aumentar a nitidez em 22. Saturação. Que é o que vai dar imagem. Cor. Olha. Aqui nessa imagem deu pra chegar até 40. Dependendo se você usar uma luz muito amarela. Não dá pra aumentar muito a saturação. Aqui eu aumentei um pouco da vibração. Destaques. Eu vou diminuir. O contraste. Eu vou aumentar em 20. E agora o que vai dar cor pra nossa imagem é o brilho. A gente pode fazer isso aqui também. Quer ver? Uma dica muito top. Você vai clicar em editar. Tá vendo que o fundo deu muito... Chamou muita atenção na hora que eu aumentei o brilho? Então eu vou clicar aqui em primeiro plano. Pra editar só a imagem do açaí. E o fundo a gente não vai realçar o brilho. Tá? Pra não chamar mais atenção que a imagem. A intenção é que o açaí chame a atenção. Então a gente vai aumentar o brilho somente do açaí. E do fundo. A gente pode até fazer isso daqui, ó. Clicar no fundo. Tentar abaixar um pouco a temperatura. Aqui em temperatura. Eu posso colocar aqui também. Vim em nitidez. E criar esse efeito. Aqui totalmente nítido. Aqui eu dou uma leve borrada. Posso diminuir a saturação um pouco. Não muito pra não ficar evidente que a gente fez essa edição. Posso criar uma linheta. Pronto. O que tem que aparecer é o nosso copo de açaí. Então a gente vai ampliar ele. E agora eu vou começar a parte de edição. A gente vem aqui. Adiciona um letreiro. Vamos aumentar. Então vamos pegar o letreiro e vamos colocar. Açaí de 500ml. Vamos mudar a letra. O formato pra Montserrat. Vamos usar esse formato aqui. Tem o Montserrat também que eu uso muito. Mas esse daqui é muito bom. Eu vou colocar em negrito. Colocar o acento com açaí. Certo. Aqui a gente vai aumentar mais a letra. Bem simples. Gente, eu vou fazendo passo a passo aqui que é pra vocês entenderem e replicar na casa de vocês. Então eu vou colocar um fundo. Posso colocar o fundo em branco e fazer isso daqui. Vou abaixar aqui. Aqui pra... A extensão vou aumentar um pouco. E eu vou fazer isso. Vou pegar essa cor aqui e vou colocar roxo. Pronto. Açaí de 500ml. A gente pode ampliar um pouco isso aqui. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V. Vou colocar isso daqui. Vou diminuir um pouco. Com três adicionais grátis. Colocamos essa opção pra chamar a atenção dos clientes. Uma coisa que você pode fazer. Uma promoção do dia. Que é isso aqui que a gente vai fazer. Promoção do dia. Açaí de 500ml. Promoção do dia. Com três adicionais grátis. A gente pode colocar aqui também. Ou melhor. Com a setinha eu consigo ajustar. E agora a gente vai fazer isso aqui. Olha que legal que tá ficando. Bem chamativo. De 29. Esse 29,90. A gente coloca pequeno. Vamos fazer assim. Pegar esse aqui. CTRL-C, CTRL-V. Por 24,90. Vamos centralizar aqui. Olha só que legal que ficou. Vamos arrumar essa aí. Ficou bem chamativo pros nossos clientes. E agora a gente vai pra parte de estratégia. Mas antes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar um formato de Store. Porque essa estratégia também compõe postagem nos Stores. Então a gente vai usar dois formatos pra ficar mais bonito ainda. Então o que eu vou fazer? Você vai apertar aqui. Vai arrastar com o mouse por cima de tudo. E vai apertar CTRL-C. Vai vir aqui e vai apertar CTRL-V. Certo. A gente copiou o letreiro agora. Agora a gente vai copiar a imagem. Deixa eu só ampliar um pouco. Agora a gente vem aqui. CTRL-C. CTRL-V. Agora a gente copiou a imagem. A gente vai vir aqui em posição. Para trás. E vamos ampliar a imagem. Centraliza. Olha só. Esse aqui é o dos Stores. Que a gente vai postar no Instagram. Já temos um post pro Instagram. Rapidinho a gente fez. Olha. Eu não gastei 5 minutos pra fazer isso aqui. E agora a gente vai clicar aqui em compartilhar. Baixar. No formato de Stores. E a gente vai baixar também o formato de Feed. Vamos baixar a imagem e salvar no nosso celular. Que agora eu vou pra tela do meu celular pra te mostrar a estratégia. Já tô aqui no meu celular. Eu vou te mostrar o passo a passo agora pra gente faturar até 200 reais por dia. Fica até o final desse vídeo que ainda eu vou te dar mais uma estratégia pra você faturar. Pelo menos aí 150 reais por dia. Essa vai ser uma estratégia bônus que eu vou dar pra vocês. Então eu já baixei as imagens aqui no meu celular. Eu vou abrir meu WhatsApp. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em fotos. Vou selecionar a foto que eu fiz no formato de post. Que é o formato de Feed. Que é aquele que fica menorzinho. O de Stores a gente vai usar pra postar nos Stores. Então eu vou digitar aqui um textinho. Vamos criar um textinho aí de vendas. A primeira frase tem que impactar e fazer com que a pessoa abra a mensagem. Porque as primeiras frases aqui vão ser as que vão chegar de notificação pra pessoa. E vai ser o que ela vai ler. Então você tem que colocar promoção por tempo limitado. Ou usar alguma frase de impacto. Vamos colocar aqui. Promoção a sair de 500 ml. Somente hoje. A gente vai colocar esse textinho. De R$29,90 por R$24,90. Isso aqui chama a atenção dos clientes, tá? Com três adicionais grátis. Vou colocar isso aqui. Pedindo pelo WhatsApp. Ganha entrega grátis. Vamos colocar aqui. Aí a pessoa vai entrar em contato. E você manda o card up com os adicionais e tudo mais. Então esse vai ser o nosso textinho. Olha só que legal que ficou. A foto do açaí. E aqui o nosso textinho de venda. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou clicar em encaminhar. Tem duas maneiras de a gente mandar pros clientes. Eu vou te ensinar a mandar pra tua lista de clientes. Pra você que já tem clientes e vende. Mas pra quem ficar até o final do vídeo. Eu vou ensinar como conquistar e buscar novos clientes, tá? Então é muito importante que todo mundo que entra em contato com você no WhatsApp. Você salve os contatos. E quando você salvar um contato. Você vai colocar uma sigla. Pra você lembrar desse contato depois. Vai colocar o nome da pessoa e no final uma sigla. O que que eu fazia? Eu colocava sempre CLI HB. De cliente, hamburgueria. Ou CLI Açaíteria. Coloca CLI AC. Entendeu? Usa uma sigla aí que você vai lembrar. E você vai repetir essa sigla no nome de todos os seus clientes. Então no caso meu, eu colocava sempre CLI. Aí a gente vai enviar manualmente. Por que manualmente e não na lista de transmissão? Eu vou te mostrar como que criam a lista de transmissão também. Porém, pra esses clientes que a gente vai enviar manualmente. Eles vão receber as mensagens. Na lista de transmissão é mais rápido esse processo. Porém, não é todo mundo que recebe essa mensagem. Só recebe os contatos que também salvaram o seu número. Nesse caso aqui, se eu salvei o contato e ele não salvou o meu número. Ele vai receber a mensagem. Então eu vou fazer isso e vou enviar pra todos os meus clientes todos os dias. Você vai demorar ali uns 15 minutos? Vai. Mas gente, isso aqui tem um poder de conversão enorme, tá? Enorme mesmo. Porque eu fazia isso todos os dias no meu delivery e dava super certo. Tá, João. Eu quero criar uma lista de transmissão. Eu vou vir aqui em lista de transmissões. No meu celular. Nova lista. E vou adicionar as pessoas. Tá vendo? Aqui eu posso adicionar 256 pessoas e enviar de uma vez só pra essas pessoas. Aí você vai enviar também essa promoção. Outra dica que vai adiantar demais o seu processo. Você vai criar um cardápio escrito, tá? Simples. Pelo menos de 6 a 8 copos de açaí prontos com os açaís que mais vendem. Eu vou te ajudar. Pra você que tá assistindo esse vídeo e quer ter acesso aí a um cardápio com 6 a 8 itens de açaí. Eu vou criar um cardápio aqui. Porque o açaí é bem simples de fazer. Eu vou criar um cardápio e vou mandar pra quem entrar no meu grupo do WhatsApp. Então eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você clica e entra. Que assim que você entrar vai ter lá de graça pra vocês um brinde aí. Com 6 a 8 itens vendáveis de açaí. Tá bom? Vou deixar também o link desse post que eu acabei de fazer aqui no Canva. Vai estar aqui na descrição. Você pode editar e só tirar a foto de fundo. E usar as mesmas letras que eu fiz pra ficar mais fácil pra você. Então eu vou deixar aí. Quem entrar no grupo do WhatsApp eu mando o link. E mando também o cardápio de açaí pra vocês. Escrito. Pra vocês colocarem e fazer isso aqui que eu vou mostrar agora. Eu vou copiar esse texto aqui pra me mostrar a estratégia. Eu vou vir aqui em configurações. Tem que ser esse WhatsApp aqui. WhatsApp negócios. Tá vendo? Tem que ser ele. Eu vou vir aqui em ferramentas comerciais. Respostas rápidas. Você pode ver que aqui eu tenho muitas respostas rápidas. Eu tenho até fotos da série do seu batatão. Você também pode salvar fotos aqui em respostas rápidas. Porque quando o cliente te mandar mensagem, você vai fazer isso aqui. Funciona dessa maneira. Você vai digitar essa barra e aqui aparecem todas as suas mensagens salvas. Tá vendo? Eu tenho aqui, vamos ver. Aí você vai digitar uma palavra. Já apareceu o cardápio. Cardápio. Aí o cliente respondeu e fala. Ah, manda o cardápio. Você vai mandar o cardápio. E o cliente vai finalizar o pedido. Tá vendo? Uma pizzaria aqui. Eles me mandam todo dia também. Todo mundo faz isso. Isso é muito intuitivo. Então, a gente vai vir aqui em respostas rápidas. Nova resposta. Você vai colocar um atalho. O que é esse atalho? Quando você digitar cardápio. Ó, vou colocar cardápio. Você vai digitar barra, cardápio. Já vai aparecer essa mensagem aqui que a gente vai salvar. Tá vendo? Clique em salvar. Você também pode anexar mídia, que é fotos, para estar enviando. Caso você queira enviar as fotos dos seus produtos também, dá muito certo. Então, eu sempre fiz um cardápio com fotos e o cardápio com o cardápio descritivo escrito ali. Outra coisa muito importante que você vai fazer também. Você vai vir aqui nos seus stories e vai postar o formato de stories aqui no seu stories do WhatsApp. Ó, você pode ver que preencheu a imagem por completo. Vai fazer isso todos os dias. Vai fazer também no seu Instagram e no Facebook. É muito importante ter essas frases, porque a pessoa vai ler e vai sentir o desejo. Se você posta sem estar escrito nada, a pessoa não lê e não compra, porque ela só vê o produto. Às vezes, desperta o desejo e ela pergunta quanto é. Agora, se você faz isso aqui, tira muito curioso e a pessoa já vê que o preço cabe no bolso dela, ela já entra em contato e efetua a compra. Então, assim, é mais intuitivo com o valor, certo? Então, você vai postar nos stories do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, que eu tenho certeza que você vai vender. Mas calma aí, que o vídeo ainda não acabou. Então, a gente vai abrir agora o Facebook, porque a gente também vai usar o Facebook como uma fonte de vendas. A gente vai vir aqui e vai clicar na lupinha. Vai fazer o seguinte, você vai pesquisar por grupos de desapega da sua cidade. Um exemplo aqui, o Minhas Serviços Pais Sandu. Tá, eu vou acessar, eu já estou no grupo. Então, você vai entrar em vários grupos de desapega. Você vai pesquisar desapega e o nome da tua cidade. Vai ter em número, você entra nos que tem mais gente. Isso aqui tem 26 mil pessoas. Então, como é que a gente posta nesses grupos? Fazendo assim, ó. A gente clica aqui na setinha, vem em Marketplace. Você também pode colocar aqui no Marketplace e clicar em Vender. Ó, a gente criou um classificado. Aqui eu seleciono a foto. Vamos selecionar a foto do Feed. O título, Açaí de 500ml. Preço, 24. A categoria não vai ter, tá? Você pode colocar como novo. E a descrição, você coloca a que a gente fez. Intuitivo, que a gente criou. Não é o cardápio, tá? A gente vai colocar o textinho intuitivo. E vamos fazer o seguinte. Anunciar em mais lugares. Mais lugares aqui, ó. Você está vendo? Aí que está o negócio. Além de você anunciar no Marketplace, você vai anunciar em grupos. E você pode anunciar até em 20. No meu tempo, eu podia anunciar só até em 10 grupos, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. E vai anunciar em todos os grupos da sua região. Detalhe, você vai fazer isso todos os dias. É a sua obrigação como dono empresário. Todos os dias você vai postar um produto diferente. E você vai ficar fera nisso aqui. E você vai vender demais. Pode ter certeza, porque você não está gastando nada. Só o seu tempo para vender. E quem quer vender, tem que fazer isso. As vendas não chegam até você. Você que vai até as vendas. Então, você clica em concluir, publicar. E faça isso todos os dias, que vai ter um grande resultado. Mas calma aí, que agora eu vou para a tela do computador. E eu vou te mostrar mais uma estratégia que pode vender ainda mais. Então, vamos para a tela do meu computador. Que eu vou te mostrar o passo a passo agora, para você fazer pelo menos mais R$150,00 por dia. Só que aqui você vai ter que investir pelo menos R$6,00 ao dia, tá? Mas isso aqui vai te gerar tanto cliente, que você vai ver. Eu estou na loja aqui de mentorado. E olha só, ele teve 16 cliques. E gastou quanto? Gastou R$13,00. 16 cliques no anúncio, que foi um anúncio parecido que eu fiz, igual a gente vai fazer agora. E ele teve um custo de R$0,86 por clique no link, de pessoas que entraram em contato com ele, tá? Com sinais clientes que podem ter comprado o produto dele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar em criar, tráfego, certo. Nome de campanha, 1x1, Watts. Vamos clicar em orçamento Advantage, orçamento total, R$100. Vamos colocar R$60,00, R$70. Vamos colocar por 10 dias. Você pode pausar antes, tá? Aqui, editar, veicular anúncio de acordo com a programação. Avançar. Vamos clicar aqui em aberto e a cidade. Cidade sua, no caso. Vai descer, vamos selecionar a opção de WhatsApp. Então, você seleciona a sua página aqui. E agora a gente desce em orçamento e programação. A gente vai selecionar 10 dias. Hoje é dia 29 até o dia 9. Porque são, em média, R$6,00 ao dia, tá? Que é o mínimo que dá para gastar aqui no Facebook. Então, a gente vai descer aqui e vai definir os horários de abertura. Das 6 às 10. Definimos das 6 às 10, que é o horário que vai aparecer o nosso anúncio. Localizações. A gente vai colocar o CEP, os primeiros 5 dígitos do teu CEP. Ah, João, minha cidade é muito grande. Então, seleciona os CEPs só dos bairros que você entrega. Ou você pode adicionar um pino aqui e demarcar manualmente. Feito isso, a gente vai digitar só os posicionamentos, tá? O público a gente vai deixar em aberto. Vamos selecionar Facebook e Instagram. Vamos selecionar feed do Instagram, feed do Facebook. Desmarcar as outras opções. Vamos vir aqui em Stories e Reels. Apenas Stories do Facebook e do Instagram. Avançar. Então, aqui a gente vai digitar a D01 foto. Vamos descer. Adicionar mídia. Imagem. Vai clicar em carregar. Clica em avançar. Aqui eu acabei de esquecer. A gente vai ter que desmarcar o resultado em pesquisa. A gente vai ter que desmarcar lá. E aqui a do feed, a gente vai substituir. Vamos carregar a do feed aqui, ó. Clica em avançar. Original, original, olha só. Ficou certinho. Concluí. Vamos voltar aqui. Ó, o resultado de pesquisa. Vamos desmarcar. Voltamos aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso textinho de vendas, tá? Você pode colocar aquele textinho de vendas. Textinho de vendas, que foi o que a gente fez para mandar para os clientes no WhatsApp. Vamos ver a prévia aqui, ó. Peça nosso cardápio. Perfeito. Clica em saiba mais e a pessoa vai pedir o nosso cardápio. Ou você pode alterar também para enviar mensagem para o WhatsApp. Vamos ver se vai permitir. Então aqui é a prévia do nosso anúncio. Agora é só clicar em publicar, que vai publicar essa foto aqui. E vai começar a alcançar mais pessoas da sua cidade. E você vai ver que um número de pessoas vão começar a te mandar mensagem no horário que você vai estar aberto. E você vai salvar o contato de todas essas pessoas no final do dia com a cicla que eu te ensinei. E todos os dias você vai mandar as promoções e vai mandar ali textinhos para as pessoas falando que você já está aberto, falando de promoção do dia. Para você atrair sempre os clientes. Ou até mesmo quando você criar um produto novo, você vai mandar a foto para o cliente. Nem necessariamente precisa ser a foto de promoção, mas sim a foto do seu produto. Tente tirar sempre fotos novas e encaminhe para os seus clientes que você vai ter grandes resultados. Se esse vídeo, se esse conteúdo que eu te passei te ajudou, vai te trazer retorno, não esquece de se inscrever no canal. Se você for novo por aqui, deixe o seu like também. Ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço, gente. Obrigado por todos que assistiram até o final. Até mais. Tchau, tchau.